Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ativar o modo desenvolvedor no seu Moto Edge 50. Primeiro, entramos no ícone de configurações, descemos pra baixo até sobre o telefone, descemos pra baixo até o número da versão e aqui então você vai começar a clicar várias vezes até você se tornar um desenvolvedor, beleza? Clica ó. Na hora que você for se tornar um desenvolvedor, for ativar essa opção, se você tiver senha no seu celular e vai pedir a senha, você coloca e agora tá aparecendo que você é um desenvolvedor, beleza? Voltamos pra trás, entramos em sistema e aqui temos opções do desenvolvedor. Aqui já temos todas as opções, beleza? E pra desativar é só clicar aqui e clicar em reiniciar. Reiniciando o celular, dessa maneira, o celular já vai estar com o modo desenvolvedor desativado, caso você queira desativar, beleza? Basicamente esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like e deixe seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo.